Eu tô de olho Só vive de mini saia Tem pernas entorneadas Seu sorriso é sufocante Tem os cabelos compridos Seu andar é provocante Tô de olho na soraia Que gosta de mini blusa Só vive de mini saia Eu tô de olho Ó respeito Nossa rua era um sossego Meu vizinho reclamou Ninguém mais teve sossego Depois que ela chegou Na cidade todos sabem O povo está comentando Na rua virou um desfile Só pra ver ela passando Tô de olho na soraia Que gosta de mini blusa Só vive de mini saia Eu tô de olho Ó respeito Quando ela sai de casa Eu sempre presto atenção O comércio todo para No trânsito da confusão A polícia interfere Mas vendo quem é que é Na passagem da soraia Não fica ninguém de pé Tô de olho na soraia Que gosta de mini blusa Só vive de mini saia Eu tô de olho Ó respeito Há pouco fiquei sabendo Minha vizinha contava Que no sonho da soraia Juntinho dela Juntinho dela eu estava Vou acabar com o desfile Eu mesmo já não aguento Darei o meu nome a ela Vou pedir em casamento Tô de olho na soraia Que gosta de mini blusa Só vive de mini saia Eu tô de olho Ó respeito Tô de olho na soraia Que gosta de mini blusa Só vive de mini saia Eu tô de olho Ó respeito